A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o pão E levanta a multidão Onde todo mundo dança Chega a estremecer o chão Levanta menino, levanta menina Levanta titio, levanta titia Levanta papai, levanta mamãe Levanta vovó, levanta vovô Vem comer Tá de bem com a vida Vem dançar comigo É o forró de Minas Eita coisa boa É gente chegando De todo lugar Começou o show Chega pra casa A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais O forró de Minas E vamos nós nessa pegada O forró de Minas E levanta multidão Onde todo mundo dança, o forró de Minas Chega a estremecer o chão Levanta menino, levanta menina Levanta titio, levanta titia Levanta papai, levanta mamãe Levanta vovó, levanta vovô Tá de bem com a vida Vem dançar comigo É o forró de Minas Eita coisa boa É gente chegando De todo lugar Começou o show Chega pra cá A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais A pegada é segura, vem a ver como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo dança, a galera vai atrás Chega mais, chega mais, chega mais E vamos nós nessa pegada, João Miranda, volume 8, se liga aí, 38, 997, 26, 48, 25, é esse o Forró de Minas. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro você é tudo pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar, eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro você é tudo pra mim, dá beijinho. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar, eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar. Me ame como eu te amei assim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Eu juro você é tudo pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho. Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim. E assim vamos nós, é esse o Forró de Minas. Oh, coração apaixonado. Alô amigos, venham tomar uma comigo, numa da esquina. Amor, amor A, 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 oou, 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 oou. Estou sofrendo tanto por esse amor, oou, 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 oou. Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone ela nem atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração João Mirada, volume 8, pra se apaixonar É esse o povo de Minas? Se liga aí! 9, 97, 26, 48, 25 Ah, 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 oh, 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 oh Jogo fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um porrozinho A Bustimão Ju-Ló-Ló-Ló-Ló-Ló Minanda Minanda Um porró de Minas E vamos balançar Encoste na parede o pessoal não derrubar Tá todo mundo bebo, dança na frente do bar Escore na parede o pessoal não derrubar Tá todo mundo bebo, dança na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando mulherada Rebolando, dança na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando mulherada Rebolando, dança na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Encoste na parede o pessoal não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar Escone na parede o pessoal não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar É uma bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Oh, bicho bom! É João Miranda Vamos nós Se liga aí 38, 9, 97, 26, 48, 25 João Miranda, o forró de Minas Um dia desci lá no bairro onde eu moro Sai um quebra pra uma pagadaria Fechou o tempo, os homens bateram na hora Foi todo mundo parar na delegacia Quem foi reconhecido já foram pra casa Tem uma moça, dizem que é minha vizinha Pra ter certeza ia a moça ser liberada Foram me buscar lá em casa pra ver se eu a conhecia Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Conheço ela desde quando era mocinha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Pra mais de 18 anos que mora na rua minha Ontem à noite ela veio me procurar Querendo agradecer o que eu fiz pra ela Vou ter tirado ela daquela confusão Eu sabia que a briga não era com ela Pra mim não custou nada tudo o que eu fiz Além de tudo a moça é muito bela Depois da briga ela faz tudo pra mim É por eu viver assim que tô sozinho como ela Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Conheço ela desde quando era mocinha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Pra mais de 18 anos que mora na rua minha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Conheço ela desde quando era mocinha Mostraram ela pra mim, falei conheço e como E como, e como Só falei a verdade que eu conheço e como Pra mais de 18 anos que mora na rua minha Mandida, tão linda Perigosa, safada, charmosa, mentirosa Sei que ela é bandida, ela é covarde Disse que ia embora pra não voltar Se quer mesmo ir embora, então vaza De manhã põe o outro em seu lugar Eu te dei o meu mundo Eu te dei o meu sonho E sonhei Te dei o meu abraço Se tudo foi fracasso Tudo bem Bandida, tão linda Perigosa, safada, charmosa, mentirosa Olha, já não precisa lembrar Olha, já não precisa lembrar de mim Não sentirei saudade nem vou atrás Tudo na vida passa, já não me importa Vaza, me deixa aqui, pois tá bom demais Bandida, tão linda Bandida, tão linda Perigosa, safada, charmosa, mentirosa Eu te dei o meu mundo Eu te dei o meu sonho E sonhei E sonhei Te dei o meu abraço Se tudo foi fracasso Tudo bem Bandida, tão linda Perigosa, safada, charmosa, mentirosa Olha, já não precisa lembrar de mim Olha, já não precisa lembrar de mim Não sentirei saudade nem vou atrás Tudo na vida passa, já não me importa Vaza, me deixa aqui, pois tá bom demais Bandida, tão linda Olha, já não precisa lembrar de mim Olha, já não precisa lembrar de mim Olha, já não precisa lembrar de mim Não sentirei saudade nem vou lá atrás Tudo na vida passa, já não me importa Vaza, me deixa aqui, pois tá bom demais Bandida, tão linda Perigosa, safada, charmosa, mentirosa Bandida, tão linda Perigosa, safada, charmosa, mentirosa Oh! Oh! Música E essa é pra tocar em todos os bares da cidade Alô Gasson, desce outra cerveja Vem comigo E se liga pra mim Olha só como estou Perdido na rua Tomando mais uma na mesa de bar Alô Gasson, desce outra cerveja E põe uma música do amado que eu quero escutar Pois de balada eu não quero saber Foi por causa dela que eu perdi você Saí com os amigos pela madrugada E de bobeira entrei na gandaia Ela descobriu até me deixou Perdido na noite e agora estou Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade e nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Por favor me escuta Peço perdão pelo mal que eu te fiz Sem teu amor eu não sou feliz Escuta agora o que vou lhe falar Erra é humano Essa é a frase que todos conhecem Então me liga se amanhece Ou me diz onde vou te encontrar Alô Gasson, desce outra cerveja E põe uma música do amado que eu quero escutar Olha de balada eu não quero saber Foi por causa dela que eu perdi você Saí com os amigos pela madrugada E de bobeira entrei na gandaia Ela descobriu até me deixou Perdido na noite e agora estou A saudade me machuca, fere o peito Não faz sentido se comigo não está Tô na rua, tô sozinho procurando Solidão me leva pra qualquer lugar Por favor me escuta Peço perdão pelo mal que eu te fiz Sem teu amor eu não sou feliz Escuta agora o que vou lhe falar Erra é humano Essa é a frase que todos conhecem Então me liga se amanhece Ou me diz onde vou te encontrar Eita nóis E o telefone é 38-997-26-48-25 É esse o Torró de Minas João Miranda Teus cabelos loiros aqui no rosto meu Teus olhos brilhando Teus sorrisos lindos como eu queria que fossem meus É só um sonho bom Bom de sonhar Sinto teu perfume Ouço tua voz Imagino nós na noite de luar Juro que não esperava que me aparecesse assim tão de repente Com esse jeito carinhoso Com esse olhar gostoso assim na minha frente Ah, como é tão linda Ah, maravilhosa Doce feito mel, ardente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel, ardente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Teus cabelos loiros aqui no rosto meu Teus olhos brilhando, teu sorriso lindo como eu queria que fossem meus É só um sonho bom Bom de sonhar Sinto teu perfume Ouço tua voz Imagino nós na noite de luar Juro que não esperava que me aparecesse assim tão de repente Com esse jeito carinhoso Com esse olhar gostoso assim na minha frente Ah, como é tão linda Ah, como é gostosa Doce feito mel, ardente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel, ardente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel, ardente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Doce feito mel, ardente como o sol que brilha E esses olhos verdes me enchem de desejo linda Eita nós É João Miranda E o telefone é 38 9 97 26 48 25 É esse o forró de Minas Eita nós É a gente lá no pé da serra Estou arrastando o pé João Miranda Volume 8 Vamos lá Eu amo o verde pé do teu cabelo ao vento Teu nome não me sai do meu pensamento No meu coração, amor, você mora Eu já fico triste quando vai embora Adoro teu sorriso quando vem me ver Fica do meu lado, amor, apaixonado eu tô Se você vai eu vou pra onde você for Vou pro meio da rua, pro mundo da lua Minha vida é sua, fico bobo ao te ver O teu carinho é meu, meu mundo é seu Seu amor sou eu, minha vida é você Oh, meu mundo é isso E assim vamos nós, com essa pisada gostosa É dois pra lá, é dois pra cá Vem comigo, vem Eu me lembro bem quando eu te vi Aqueles olhos lindos olhando pra mim Confesso minha vida me apaixonei Do meu coração nunca te tirei Adoro teu sorriso quando vem me ver Fica do meu lado amor, apaixonado eu tô Se você vai eu vou pra onde você for Vou pro meio da lua, pro mundo da lua Minha vida é sua, fico bobo ao te ver O teu carinho é meu, o meu mundo é seu O seu amor sou eu, minha vida é você Fica do meu lado amor, apaixonado eu tô Se você vai eu vou pra onde você for Vou pro meio da lua, pro mundo da lua Minha vida é sua, fico bobo ao te ver O teu carinho é meu, o meu mundo é seu O seu amor sou eu, minha vida é você Você Eita, nós Vamos que vamos Chuma, mirada Vamos milho e oito pra gente curtir É Oh, coração apaixonado Quiseras eu ser adivinho pra nesse momento Saber o que está se passando Por sua cabeça Mas como eu não tenho poder Pra ler seu pensamento Na dúvida Na dúvida o meu coração Quem sabe até te esqueça Não sei definir se você é meu bem ou meu mal Mas sei que estou sempre envolvido Mas sei que estou sempre envolvido Na sua vida Briga, pisa, me xinga E acha normal Não sei se te chamo de amor Ou te chamo bandida Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você já tornou meu vício Vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo eu vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Vamos lá Oh, trem, chora Oh, miranda Oh, forró de minas Vem com o checomer Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você já tornou meu vício Vou brigar com a paixão E vou deixar você Embora sofrendo eu vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Confesso que a minha vida está do avesso Confesso que a minha vida está do avesso Quero te esquecer Porém não te esqueço Gostar de você já tornou meu vício Vou brigar com a paixão E vou deixar você E vou deixar você Embora sofrendo eu vou te esquecer Pelo seu amor Não vale o sacrifício Não vale o sacrifício O maculera Não Jesus Não vale o sacrifício E vou deixar você E não me esquecer Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá fugando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu vou lhe conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa vai me ar Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver iguais sim a sanguessuga Nossa multa é de manchuga do que essa que nos dão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá fugando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só Todo tempo quanto houver pra mim é pouco E ninguém nota que o pole conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa vai melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver iguais sim a sanguessuga Nossa multa é de manchuga do que essa que nos dão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de reboco E o telefone é 38-997-26-48-25 João Miranda É esse o Porra de Minas É Essa também é uma das minhas canções E essa é uma história que acontece na vida de muita gente por aí Vamos lá Nossa como foi bacana encontrar você Não mudou quase nada como é bom te ver Aquele seu olhar tão lindo ainda é o mesmo Juro que estou feliz em rever você Senta aqui do meu lado Conte a sua história e o seu passado Fala toda a verdade Como está você Por onde tem andado Diga que está feliz Se vive contente ou tá magoada Me fala se tem marido Se já tem filhos ou não é casada Depois vou falar de mim Tô andando por aí Fisei muito em espinho Por este caminho que eu escolhi A vida é mesmo assim Veja só eu me perdi Seguindo o meu destino Vim neste caminho que eu cheguei aqui Como é bom te ver Olha só como é bom te ouvir Te olhar nos olhos e dizer que ainda não te esqueci Senta aqui do meu lado Conte a sua história e o seu passado Fala toda a verdade Fala toda a verdade Como está você Por onde tem andado Diga que está feliz Se vive contente ou tá magoada Me fala se tem marido Se já tem filhos ou não é casada Depois vou falar de mim Tô andando por aí Tô andando por aí Te olhar nos olhos e dizer que ainda não te esqueci A vida é mesmo assim Veja só eu me perdi Seguindo o meu destino Vim neste caminho que eu cheguei aqui Como é bom te ver Olha só como é bom te ouvir Te olhar nos olhos e dizer que ainda não te esqueci Se liga aí Trinta e oito Nove noventa e sete Vinte e seis Quarenta e oito Vinte e cinco É esse o forró de Minas Nos braços de uma morena quase embora um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume O cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pesando o sapato dela Em cima da cadeira Que é na minha bela cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela bestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pesando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela bestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Segura aí Ao vivo Isso é bom demais Vamos lá Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso Guarda-roupa e se encarado Vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor E de perfume pelua Numa esteira O meu sapato pesando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua manandrinha pela bestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Com meu sapato pesando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua manandrinha pela bestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas João Miranda O forró de Minas E vá me balar rapaziada Com muito carinho pra todo esse povo que custe João Miranda Vamos simbora Quando olho em teus olhos Não me sinto mais sozinho E será que eu preciso Pra ser meu o seu carinho E o meu mais lindo sonho É estar sempre contigo Escutar que um dia me digas Que da minha sem ti não vivo Comigo assim Vem Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Numa mensagem dizer as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Especialmente pra você Que acompanha Que está sempre com a gente Um grande abraço a todos Eu queria ser amado E acariciar-te toda E dizer no teu ouvido Tenho um coração que te ama Aqueles olhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser seu namorado Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois ela tem todas as coisas que me provocam Com esse seu jeito doce Com esse seu jeito doce que eu adoro Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois ela tem todas as coisas que me provocam Com esse seu jeito doce que eu adoro Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois ela tem todas as coisas que me provocam Com esse seu jeito doce que eu adoro Aquela dos olhos negros me deixa louco Com esse seu jeito doce que eu adoro Que eu adoro Que eu adoro Que eu adoro Que eu adoro